Música Hoje é sexta-feira, confira na agenda cultural da TV UEL as atrações para este fim de semana em Londrina. Música Neste sábado tem um espetáculo O Mar do Tempo Perdido. A peça foi baseada no livro A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, de Gabriel Garcia Marques. A apresentação retrata personagens que viviam em um povoado fantástico, longe de tudo e sob a influência do Mar. Música O espetáculo começa às 8 horas da noite no Sesc Cadeião Cultural. A entrada é R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Trabalhadores do comércio pagam R$ 2,00. O Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Está em cartaz no cine com Turuel, o filme Deslembro. O Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana, adolescente que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a lei da anistia, a menina agora está, a contra gosto, de volta à sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto. Aos sábados, o Cine com Turuel tem duas sessões, às 4 da tarde e às 7 e meia da noite. Os ingressos custam R$ 12,00. Servidores públicos, estudantes e aposentados pagam meia entrada. O Cine com Turuel fica na Avenida Tiradentes, número 1241. Também neste sábado tem o trio Harmonitango em uma noite com música de Piazzolla. O trio, formado por José Staneck, Ricardo Santoro e Sheila Zaguri, homenageia o compositor argentino Astor Piazzolla e fundem seus estilos. O espetáculo será no Cine Teatro Ouro Verde e a entrada é R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. O Cine Teatro Ouro Verde fica na Rua Maranhão, número 85. Neste sábado e domingo tem o espetáculo Alto Escavo. A apresentação de Eric Santos traz como temática o resgate da ancestralidade negra a partir da memória, imaginação e do sagrado. O espetáculo é às 8 horas da noite na Usina Cultural. Os ingressos custam R$ 10,00. Estudantes pagam meia entrada. A Usina Cultural fica na Avenida Duque de Caxias, número 4159. A Usina Cultural